Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Por favor, que não seja impossível. Eu imploro. Nada é impossível, apenas improvável. Isaac foi confuso. Afonso. As duas pessoas que estavam antes dele eram... não familiarizadas. Eles não eram corpos, inferiores, ou morros horríveis. Eles parecem quase... normal. Não é que Isaac sabia o que era normal ainda mais. Ele pensava que normal era a vida com a mãe. Mas a knife tinha tornou-se a essas emoções à shreds. Como Isaac gostaria de ter um amigo em essa verdadeira e terrível. Ele já foi muito hurtado por aqueles que eram amigáveis ao primeiro. Não. Ele não poderia ter o risco. Ele teria que se proteger. E se eles não fossem hostiles, não. 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 Isso me pareceu mais uma introdução pra um caminho mau do que bom. Mas tudo bem. É, no final eles meteram ali um... Se eles não fossem... hostiles, eles seriam presos. uma coisa assim. Mano. Eu não tô no... Z... Z... Coisa 32. Ui. Não, eu não me lembro. que eu nunca passei do... Nunca passei do... Nunca passei da fase da mãe. Nunca eu completei uma round de... The Bind of Fire. Eu acho que eu nunca cheguei lá. Eu só ficava brincando. Quando chegava da... Atrás daquilo maluco. Cadê Jai? A música é boa. A música é muito boa. É boa, sim. Aquele igonizinho ali na parede é alguma coisa, né? Qual? Aquele com o roxinho com o x e... Não, não. Acho que não. Acho que no máximo referenciar a The Bind of Fire. Eu tenho quase que querer criar uma logo de alguma empresa. Quase certeza. É muito, muito familiar. Eu lembro que teve um dia que eu meti o logo e comprei a DLC. A DLC não. Aquele... O Rebirth. O Rebirth? É, assim, o aniversário. O Rebirth. O meu tio louco comprei o Rebirth e um monte de coisa. Tipo, um monte de... Não sei se é roupinha ou se era... Você sabe que o meu tio louco comprei um monte de coisa? É, acho que ele tá de 2018. Eu lembro de... Eu ganhei. Eu acho que The Bind of Fire aqui. Acho que é de cinhos. Acho que é de cinhos assim. É ele deitado chorando. Sim. Tipo, a transição de fase é ele deitado chorando. Tem um boss agora? Uh! É ele, anjo. Ok. Tem, tipo... Não sei se é anjo ou... Tinhoso. Mas eu lembro que tem vários personagens... Não, é ele, anjo. Ok. Tem vários personagens... Eu não cheguei nessa parte, acho. Curse of Anand. Ah, esse é um poderzinho, né? É. Eu lembro que tem muita... Muita... Imagem religiosa no jogo. Até onde eu me lembro. As teorias eram insanas, velho. Ah! Curse of Anand Now. Eu não sei onde é que tá a minha barra de vida. O que é isso? Eu tenho uma história diferente. Uhum. Eu só ficava triste quando eu pegava um swordzinho muito bom e aí eu morria. Bobagem. Eu tinha que começar tudo de novo e provavelmente eu não ia pegar aquele item não foi mais. Meu Deus do céu, ok. Obrigado. Com mim. Ah, eu não tanco esse negócio da Cadê Engine que se eu manter segurado a nota ali do ponto X. Ah. Ah, o que aconteceu? Sumiu. Ok. Novos desarpees apareceram no porão. Veja o freeplay. Ok. Ah, eles caem. Ah, ok. Créditos. Tá, mas ainda tem a segunda semana. A segunda semana entre aspas? Entre aspas, que é o caminho ruim? Olha, é o Tankman. Tinha, você viu que tinha ali no cantinho, é literalmente só o Tankman? Não, cadê? Ah, não apareceu, eu acho. Não, no... Nos créditos, nos créditos, nos créditos. Ali, ó. Literalmente só o Tankman. Literalmente só o Tankman. Isso é igual ao do Trick, aparece um monte de boneco. Tá. Evil Patch, Eterno. Vamos. Let's go. Ó, tem um coisinho ali do lado. Eu sou o Capiroco agora. Eu espero que seja eu, pelo menos. Isaac foi confuso. Afosso. As duas pessoas, que estavam antes dele, eram... ...unfamílias. Eles não foram fechados corpos, perversos insectos, ou horríveis monstros. Eles parecem quase... normal. Não é que Isaac sabia o que normal era. não era. Ele pensava que normal era a vida com a mãe. Mas a knife... não era. Não era. Não era. Não era. Não era. Se eles não fossem... Se eles não forem os X, ele reza pra que eles sejam... pra que eles os perdoem. Ok. É o meu coisinho. 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 Não do nada. A música mudou. O... Miss... É, mudou o nome da música também. Acho que ele vai me atacar por algum motivo. Ele vai jogar uma nota estranha em você? Ele vai chorar na minha direção. Eu vou jogar uma nota de lágrima. Mas tem que meter espaço. Pera, eu apertei espaço pra conferir aqui. Não tem que apertar. Obrigado. Onde está se dando a GF? Onde está... Calma. Onde está se dando a GF? Ó, eu acho que é uma pedra. Mas tem chance de ser o... Aquele blob morto. Ah, eu sei qual é. Que é uma cabeça toda feia. Sim. Ah. Não teria que apertar isso. Tá bom. Eu pensei que funcionava que nem a balinha do pico. Sim. Se apertava e se desviava da nota. Cuidado. Do choro. Vai ser sacanagem quando ela vier no... Pra baixo. Pra baixo. Na baixo que é azul, né? Que é da mesma cor. Tá, 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 tá. Nossa, eu vi um bicinho subindo ali no Inter Shopping. Cara, até agora não botaram nenhuma na azul. Tô muito orgulhoso. Botaram. Nenhuma o quê? Nenhum da azul. Amontado na hora que eu falei. Uhum. Nossa senhora, it's way with them all! Não, aquilo ali é aquela azul com gota, não ia apertar não, obrigado! Ai! Ah, é a mesma animação de dano! É a mesma animação de dano do jogo, da hora! Sim, você fica vermelho e... Eu acho que no jogo fica um tempo ignorável. Fica, é aqueles jogos que tu tem tipo 3 vidas, 3 coraçãozinhos. Sim, sim. Ok, eu vou assumir que é meu cutscene? Não, vamos ver não. Vamos ver, vamos ver. Agora ele vai virar o Lúcia. Não é não. Ele está nos dentro de você. Cance sua alma! Ele é mal-destructivo. Você está levando isso para o ar. Nós precisamos de você! O seu filho precisa de você! Eu estou fazendo mais dano do que o bom. Eu não posso fazer isso mais. Eu estou desculpando, Isaac. Xiiiis Tá... Divórcio? Divórcio? Oh meu Deus, foi uma Divórcio Reference É, ok Eu tinha uma noção, dá pra liberar ele Por que que a GF gostou disso? Ah, tá Que foi isso que apareceu no olho dela? Apareceu um símbolo muito específico Que eu acho que lembrava cobra por algum motivo Essa música vai ser difícil Dark Road Ah! É uma tesoura? Oh, tá brigando ali atrás Ai, GF da... Tá... Meu Deus do céu, tá Me deixa enxergar o chat por 2 minutos que eu consigo Eu acho que isso me dá uma maldição diferente Ou... Não, ok, isso bloqueia a minha visão Não me dá tanto dano, que da hora Ai A nota que bloqueia a sua visão É a nota É a nota É a nota Meu Deus do céu É aquela vermelha É aquela vermelha que tem uma nota vermelha ali do lado Fim É a nota Cara, ficou muito bem desenhado e animado esse tempo Ficou Mas tem que ver, é que esse tempo Esse Sam Ele exala uma aura vermelha É, tem uns foguinhos saindo dele. Que isso aqui? Ai meu Deus do céu. Quase morreu. Tem que tomar cuidado pra não cair numa change. Tipo, apertar uma, se ele sair apertando tudo, apertar a outra, segurei. E apertar outra, apertar outra. O dano dessas notas, tipo... Anotem se não dá dano. Tipo, ó. O que dá dano é eu errar as notas que vem depois dela. Por isso não tem a visão dela. Ai, ai, ai. Entende a luz aí. Todo dia eu entro nesse bar e ninguém pagou a conta de luz velho. Ah... Pam, 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 pam... Não. Muito escuro. Muito claro Muito claro Ai Tomou no final Tomei na boca Acabou Oi Oi Ele vai acordar e vai estar tudo bem, por favor Eu Tinha essa teoria que ele se trancou no baú dele, velho No baú E ele tá só pensando nessas coisas ou? Não, tem uma que ele se trancou no baú Mas é uma teoria ou é tipo Não, é uma teoria porque tem um final que se eu não me engano ele O prêmio que ele abre, o baú que ele encontra é ele mesmo Tipo, morto dentro do baú Credo Corrompido pelo pecado Decido Minha verdadeira forma Aceitação E aí ele não viu mais nada Avaria Me deu uma voz Não lembro Delírio Está tudo na mente Ok, essa delírio aí não me pareceu muito convidativa Eu vou admitir Uh, tem que atingir na música do Freeplay, obrigado É isso? Eu não sei exatamente por como isso me lembra, mas é do jogo Tipo, eu acho que é quando tu escolhe o personagem, né? É um personagem novo que será o do... Ah, o que é isso? Estou aqui? Estou aqui? Voltando? Sim, eu vou tentar estressar aqui Mas eu já tenho que fazer alguma coisa. Ah, foi tão bom aqui no combo. Ah, quando eu erro uma, eu errei essa pra ver. Quando eu erro uma, a tela fica preta. E as notas ficam quebradas. Não, mas o nome dele é azul, tipo, tem uma... Não, não, esse é um mexiquinho, esse é um personagem. Não, mas esse é ele do baú. Esse é o morto. Ah, esse é o morto. Ele tá azul porque ele não morreu sem ar. Ah, vai ser... E sufocou até a morte dentro do baú. Focadinho. Cara, o... Tem isso aqui, as minhas informações já é porque elas são muito soltas. Sim, tipo, não vai dar pra... Porque são relímpios que eu me lembro. Então, eu não peguei, tipo, o jogo. Eu joguei, tipo, muito bem. Veja o FNAF. O FNAF eu fiquei vendo mais coisas no YouTube do que a gente jogou. Sim, eu joguei, tipo, eu joguei muito, mas eu joguei uma vez só. Joguei uma vez só, muitas vezes. Não, não foi isso. Foi num período da tua vida que jogou bastante. Isso, isso, isso. Mas depois, não. Eu não cheguei a pesquisar, nem nada. Meu Deus do céu. Para, cadê, Injali? Tenha piedade de mim, por favor. É ele indo para os céus, porque ele morreu dentro do mal. Ok. Sim. Não sou louco, isso existe. Tô feliz que... Tô bem feliz, na verdade, que eu não sou louco e a primeira coisa que apareceu foi o que eu tava falando. Acabou. Ok, vamo lá. Esse negócio da varícia aqui, eu não sei exatamente de onde é, porque... Esse aqui, tipo, eu realmente não me lembro de ver isso no jogo. Eu acho que é a lojinha. É a lojinha. É a lojinha. O primeiro sprite que eu vejo é alguma coisa enforcada. Jogadinho. Não fui eu que enforquei, logo. Eu lembro desse Donation. Ele... Ele jogava uma moeda aí dentro, sabe? Eu não me lembro, tipo, exatamente o que fazia, mas eu lembro que eu gostava de jogar jogando moeda. Essas vidas, provavelmente, elas ajudavam um poderzinho. Ou alguma coisa, tipo, esse. Ou só dano mesmo. Parabéns. Amnésia. Não, uma me deu amnésia. O objetivo agora é apertar todas. Aperta tudo. Amnésia. 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 Seja, intencionalmente, perdendo, mas... Me apertar no cu? Imagina a Badstrip, importa qual nota você aperta, ela vai dar bad, né? Nossa, que arronia! Por que é Badstrip, doente? Não sei, não faço ideia. Retrovision, I'm excited! Paralisia! Badstrip! Paralisia! Tá, eu não posso ficar fazendo isso! Por que eu não posso ficar apertando elas? Ah... Eu não posso... Eu só não posso... Eu tentei. A primeira coisa que eu vendei fazer foi apertar ela. Apertar ela. Aperta a mãozinha no começo. Se eu subir mais uma. Não, acabou. Ok. Ah, Badstrip ele me dá dano só. Ah, isso. Mas no Badcombo. Quero deixar claro que eu acertei aquela pílula. Esse Bad aí foi... Não entendi nada. Foi aí o peito da pílula. Badstrip. Badstrip. Bom, eu não lembro o que o Norisha fazia. Eu lembro que você jogava moeda em outras coisas, mas eu não lembro o que ele fazia depois. Não lembro o que ele fazia depois. Ele parece o... O Cabo Crown ali no... Do Igonizinho Do Igonizinho Vamos acabar... Não! Eu estou animado Eu estou animado Tá, calma Nija Espera, espera tudo Não estou passando porque eu quero! Qual é que dá? Mesmo top Ah, acho que ele aumenta o... 3m Aumenta, aumenta, aumenta Para, eu não estou entendendo mais nada Não Ele estava apertando Eu não estava! Eu não sei se foi a pílula que deixou daquele jeito Foi, porque você não podia apertar mais Aperta esses daí Eu não Não Você ficou com uma hora? Você ficou com uma hora? Não píls Não píls Não píls run, não píls run No píls run Cara, tu vai me desconcentrar, eu não vou conseguir fazer meu speedrun aqui, velho. Tepo combo, speedrun, trim. Viu, meu aparelho, deixa eu vir. Eu não falei nada. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? O que é isso? Você não tá me ouvindo, não tá me ouvindo? Não! Não, amnésia, não. Eu me esqueci. Amnésia, aquele... Perdimeu pro Kobo! Meu Deus do céu. Não pode ser. Kobo, você poderia! Eu não posso apertar nenhuma dessas que me dão velocidade, né? Por que? Você vai ficar rápido? Porque aparentemente eu sou louco, eu não consigo apertar uma nota rápido. Puxa! Posso comprar aquela bomba ali, 5 maidinhas? Eu tenho 5 maidinhas. Posso. Vou jogar a bomba nele, tadinho. Se você atacar ele, ele fecha a loja? Não, acho que não. Acho que não dá pra atacar ele, na real. Mas eu tenho uma bomba. Essa bomba é pra nós bichos, não pra ele. Ele é um bicho, tá? Eu ia meter uma muito louca. Vamo lá pra delírio. Se não, não te interessa, sai daqui. Que isso? Uh! 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 Mãe, pai. Tengman. Pico, skid, pump, eu acho. Não. Eu sei que é o pico de um lado, eu não sei quem é aquele do outro ali. Ali é o skid. Ah, aqui é o skid pump. Tá. Lemon... Ah, tá. Aquele lá era o senpai, aquele lá era o senpai. Hã? É o suction cupman. Alizinho, pô. É o pai, é o pai, é o pai. É o pai, é o pai. Ai, ai, ai. Querido diário, hoje eu descobri que não era pra apertar essas. Ele apertou todas. Meu Deus, são cabeças aquilo ali. Tá. Uh, essa vai ser difícil. Tá. Deve ficar esquisito. Relaxa, mais esquisito que isso não fica. Uh! Vamos tocar. Será que é? Hã? Meu Deus. Era o quê? Não, não. Ah, não, não. Aquele lá com o pico, eu acho que era o senpai. Não, não, acho que aquela fase parecia a fase da... Ah, não, não, não. Isso aqui é a fase do... Não, não. São fases do The Binding of Isaac. Sim, sim. Meu olho tá ardendo. Por favor. Como que eu estou? Como é que eu não morro ainda? Ah, ok, vou ir. Eu estou morto! Eu estou morto! Ora, ora! Vocês não são as consequências das minhas próprias ações! Ah, minha vida vai pro zero! Independente! Aí, se você errar, você morre, né? Só você errar, você morre! É, ele vai tirando sua vida gradualmente, sabe? Mas naquela parte lá, em específico, ele ia pra zero. Sim. Tu precisa... Né? É... 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 É uma metamorfa, né? É uma metamorfa, sim. Ele tem a casa do Blob, lá do... É... 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 Ela estava com zero de vida e você errou, mano. Eu acho que tem um Boba Fett ali na... Tem? Tem? É tipo, na de cima, ó. Acompanha a mãe? Ali, ó. Tipo, isso aqui... É que você não conhece Pokémon. É... Mas... Aquilo ali, embaixo daquele rosto... Que não é o Pico. É do outro lado do Pico. Aquilo ali é um Boba Fett, velho. Ah... Eu vou te mandar uma imagem e você vai botar na tela. É aquele do... É, ele vai... Eu acho que eu sei qual é. É o azul. É aquele azul, sim. É, como é que você viu isso? Não sei. O olho do Paimão. Eu acho que ele é super rápido. A gente só viu, assim. Garante sim, eu tinha morrido porque eles tinham botado na minha... Tá me dando certo. Não sei. Credo, ele é bom, hein? Sofrimento. Acabou? Graças a Deus! Credo? Tem mais alguma coisa? Cadê? Não, obrigado. Aqui... Opa! Não, essa já foi. Mas por que ele não tá contando que eu fui? Ué, só eu. Já foi. Eu já fui isso aqui, não foi? Que ele é um anjo? Sim, sim. Essa foi a segunda. Ah, tá. Ok. Não sei por que eu não contou. Espera, é Sandy? É Sandy, tá certo. Deixa eu ver aqui... Não é Eterno? Não, não, não. É Sandy mesmo. Ok. É só essas mesmo. Então é isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de se gostar do vídeo, like e se inscreve. Links maravilhosos estão na descrição. E é nóis! Vejo vocês na próxima. Tchau! 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 Tchau!